Oi, oi pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a utilizar o estêncil da Bluestar no bolo de chantininho. Para isso, você precisa primeiro aplicar o chantininho no seu bolo inteirinho. Você vai fazer uma película protetora com glitter para decoração ou leite em pó, dando assim um efeito aveludado. Esse efeito vai ser uma película para que o seu estêncil não grude no chantininho. Porém, você precisa deixar o bolo na geladeira por pelo menos uma hora. Feito isso, você vem com o estêncil da Bluestar, delicadamente encosta no seu bolo, coloca os alfinetes nas pontinhas e passa a camadinha de chantininho por cima. E aí você pode usar sua criatividade, colocar glitter e o que mais você quiser. Tire com cuidado o estêncil e o seu bolo estará finalizado. Um beijo! Um beijo! Legenda por Sônia Ruberti